Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Está agendado para o dia 27, jogo entre Operário e Comerário, 1-9-7. Será que vai ter Operário 1-9-7? Será mesmo? Vai ser adiado? O Morenão está em condições de jogo? Vamos bater um papo com ele, o presidente do Esporte Clube Comercial, Cláudio Barbosa. Cláudio Barbosa, muito obrigado por atender a reportagem mais uma vez do Giro Esportivo, da Rádio Futebol na Canela. Seja bem-vindo mais uma vez, Cláudio. Boa noite, boa noite, Fernando Blanco. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Futebol na Canela, a Giro Esportivo. É um prazer estar falando com vocês todos aí. E vamos que vamos, né? Situação difícil do estádio Pedro Pedrosian. Isso mesmo, a gente conversou mais cedo um pouquinho, né? E você disse que esteve lá, fez uma visita. E como que está o estádio? Lamentável, triste de se ver, Fernando. Infelizmente, situação muito crítica, né? Tem algumas partes do Morenão que não foram afetadas e outra parte foram afetadas. Tem muito material ainda do show lá. O palco principal está atrás do gol ali da entrada dos carros da Polícia Militar, né? Então, o palco é imenso. Não tiraram praticamente nada ainda. A cobertura do gramado, acho que 90% ali, assim, já está empilhada, mas não retiraram ainda. Situação muito, muito, muito desesperadora. Muito triste. E o gramado? Como que está o gramado? Ele está esburacado, amacetado? Como que você viu o gramado? Então, eu vi o gramado lá. Tem partes que não foram afetadas praticamente. Tem partes lá que estão bem intactas. Mas tem uma parte do gol do alto cine mesmo ali. Nossa, ali ficou... Está feia a coisa ali. Tem alguns buracos e a grama toda virou uma palha, né? Está bem? Uns pontos críticos onde o pessoal passou mais. Não sei se é água de cerveja, água do gelo. Aquela parte onde corre o bandeirinho ali fora a fora. Foram instalados freezers, né? Então, aquilo ali queimou que está uma palha. Não sei se até domingo consegue recuperar aquela grama. Eu acho que não consegue. E o que o comercial vai fazer? O comercial poderia, há 10 dias antes do jogo, pedir o adiamento do jogo. E o comercial não fez isso. Mas agora, você pretende pedir o adiamento do jogo, já que o Hugo Carneiro já está comigo. O Hugo Carneiro, o presidente estava falando que tem parte do gramado que está com buracos. Então, a palha, o freezer queimou, onde foram colocados os freezers. Está muito ruim. Então, eu vou fazer essa pergunta, Hugo. Depois você passa a sua. O que que pretende fazer o comercial? Vai manter o jogo, para o Morenão? Vai pedir a mudança de local? Ou vai pedir o adiamento, Cláudio? São várias situações, né? Eu estive em contato hoje com o diretor de competições da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, o Marcos Tavares, e ele disse que não tem como cancelar o jogo. Porque o prazo já se inspirou, né? A gente tem todo um trâmite legal com as leis do torcedor, né? Temos que cumprir todas as normas das leis. E a gente teve uma reunião antes com o Bruno, que é da Dutas Produções, que é a organizadora do show, que é o Eduardo Maluf, o dono, né? E a gente é garantido para nós que toda a estrutura ia ser montada e desmontada até na quinta-feira, antes do domingo do jogo, né? Então a gente espera que até quinta-feira tenha retirado todo aquele material que ainda está lá, para a gente realmente fazer uma massa de como é que está aquele gramado. 100% não vai estar nunca. Melhor que o ano passado, às vezes sim, às vezes não. Mas é difícil, não está fácil não. Muito bem, comigo está ele, o comentarista roqueiro e comercialino. Hugo Carneiro, boa noite. Hugo Carneiro, segundo o presidente do nosso comercial, disse que o Marcos Tavares não pode pedir o adiamento do jogo. Mas eu acho, Hugo Carneiro, que está equivocado, porque há motivo plausível para pedir o adiamento do jogo. Sim, senhor, né, Hugo Carneiro? Boa noite. É, pois é. Ô, Fernando, não me entregue porque eu sou comercialino, porque lá na ração de domingo os caras já estavam me chamando de operariano, você não lembra? Só porque eu elogiei o operário jogando melhor, agora eu sou operariano também, entendeu? Coisa da vida. Quero dar um abraço aí no grande Cláudio Barbosa, amigão nosso, independente de presidente ou não do comercial, meu amigo, gosto muito dele, né? Mas eu acho que o Tavares está equivocado também, porque eles mudaram o jogo para o Cidrolândia fora do prazo também, né? Então eu acho que assim, pode se pedir o adiamento do jogo, né, Cláudio? De repente, porque se o estádio é o único que tem condições de jogar, e você não pode tirar ele na data prevista, então você pode pedir o adiamento do jogo, né? Eu acho que para a dupla comercial... Vou falar bem a verdade, Cláudio. Para a dupla comercial e operário, seria um tapa na cara da federação, porque daí o Chapadão e União iam ter que jogar seus jogos, e a dupla comercial e operário iam ficar assistindo de casa, tranquilos, esperando os resultados que podiam acontecer para eles. Sim, verdade. Até que eu fiz essa consulta com ele, né? Para a gente fazer o adiamento do jogo, em virtude de o estádio Morenão, hoje não ter condições nenhuma para praticar o futebol, né? E ele falou para mim que não pode. Eu estranhei, né? Mas como ele é o vice-presidente da federação e diretor de competições, é um cara experiente no ramo que faz aí, então eu falei, não vou ficar debatendo com ele, né? Mas o ideal, a minha opinião, é cancelar esse jogo, adiar esse jogo. Como tem jogo da primeira rodada que o Acerca ainda não jogou, vai jogar só na quarta-feira, então é mais um motivo para a gente não realizar esse jogo. Da minha opinião, esse jogo não sairia no domingo. E com todo respeito ao Marcos Alvaz, ele é o cara que, naquele lance dos cartões, queria deixar o operário classificado ainda, né, Fernando? É verdade. Conosco também ele que... Calma aí que a... Devagar com a dor que você está debaixo. Dois pés e duas medidas nessa federação, viu? É brincadeira. Conosco também ele que narrou agora há pouquinho o empate do vídeo real com a Juventus aí pela Champions League, pela Rádio Futebol Caneira 2, Thiago Lopes de Faria. Outro que é comercialino, você não sabia, né? Thiago Lopes de Faria Boa noite, seu Thiago. Tudo bem? Tá aí o Claudio Barbosa. E o vice-presidente falou que não pode adiar. Uai, se pode mudar o jogo de local sem poder, por que que não pode adiar um jogo aonde o local não tem condições pra ele ser praticado? Boa noite, seu Thiago. Boa noite, Fernando. Um abraço pra você, pro Hugo Carneiro, pro presidente Claudio Barbosa, pro ouvinte da Rádio Futebol na Canela. É primeiro que foi, mais uma vez, um bom jogo, duas escolas diferentes, o empate ficou de bom tamanho, Vila Real e Juventus. Fernando, é o correto. O Tavares não tá falando groselha, não. É o que manda a lei. O comercial tinha que ter pedido pra alterar dia 17, 10 dias antes, né? Só que o Tavares, cada hora, ele fala uma coisa. Ele diz que 10 dias pode na hora que ele lhe convém e que não pode na hora que ele não lhe convém, né? A lei manda, já deveria ter sido adiado, já deveria ter pedido esse adiamento do jogo já há cinco dias. Agora, que moral tem a federação pra dizer o que tá dentro do prazo e o que tá fora do prazo? Ela não tem moral nenhum. Quem é o Tavares e o Cesar pra dizer se pode ou não pode alguma coisa? Hein? Depois do que eles fizeram, eles não têm credibilidade pra fazer isso. Agora, com certeza, se o senhor Estevão Petras for na federação, eles vão atender, né? Porque a federação é operariana. O senhor Petras pode fazer o que quiser e o senhor presidente Francisco Cesar faz o que quer, né? Aí, na hora que o Petras falar Cesario, se o meu jogador machucar aqui, quem é que vai pagar ele machucado? Aí, ele vai dar uma de bom senso, né? No João Sem Braço. No João Sem Braço, né? Ao invés de ter bom senso agora. Eu repito, o Tavares falou certo. Só que o estatuto do torcedor é rasgado diariamente pela Federação de Futebol. Então, o que o... Isso é um detalhe, viu? O jogo está marcado pro Morenão. O comercial não tirou o jogo do Morenão. Então, como o presidente acabou de falar, se o Morenão não tem condições, não pode ter um jogo. Acabou isso. Não se discute isso. Dentro do prazo. Não tem jogo. O que temos que fazer? Temos que adiar o jogo. Porque o estádio não foi pra Moreninhas. Não foi pra Soteros, Arati. Não foi pra lugar nenhum. O jogo está no Morenão. E como o presidente bem falou, ele pode me corrigir ou reafirmar, presidente. É isso, né? O estádio não tem condição de receber o jogo. É isso? Boa noite. Boa noite, Tiago. Prazer em falar com você. Realmente, hoje, pela situação da minha vistoria, eu não sou técnico, engenheiro agrônomo, mas as condições físicas do gramado hoje é impraticável em futebol. Então, eu consultei o Marcos Tavares pra gente adiar esse jogo. E ele falou, que nem você disse aí, que não pode. Mas, como você disse, o estado do torcedor está sendo rasgado diariamente. Então, eu acho que pode sim. E a minha opinião é pra não ter esse jogo. Ô Claudio, uma pergunta. O comercial pensa em ter algum documento junto à Universidade Federal até pra entrar no TJD? Porque se eles mudaram o local das moreias com o público, com o jogo sem público, como é que ele vem falar que não pode mudar agora? Ou tá com medo de mudar porque o Ministério Público tá no cangote? Porque, pra mim, só pode... Ou é dois pesos e duas medidas, ou pra operar pode tudo, ou eles estão com medo do Ministério Público prender alguém pelo descumprimento do Estatuto do Torcedor. O comercial pensa em pegar laudo técnico da UFMS que não permita que o jogo aconteça? Então, eu tive a ordem até lá pra falar com o Marcelo, pró-reitor, mas não consegui falar com ele porque ele tava em uma videoconferência. Falei com um rapaz lá, assessor dele, o tal de Eduardo, expliquei as situações que eu vi no estádio, entendeu? E ele falou pra mim, não, que o Bruno tá dentro do prazo, ele vai conseguir entregar tudo em perfeitas condições. Falei, rapaz, olha, pra me desculpar, mas eu não acredito nessas perfeitas condições jamais, porque eu estive lá, o gramado, tem algumas partes que não afetou, mas tem algumas partes lá que afetou demais, demais mesmo. E aí eu falei, pede pro Marcelo, pró-reitor, me ligar se puder, né? Mas, infelizmente, até agora eu não recebi a ligação dele. Amanhã, devo estar indo novamente ao Morenão, vou procurá-lo novamente na Universidade Federal. A minha intenção é que não tem esse jogo, pra não, não, como se diz, né? Correr risco até dos próprios atletas de se machucar. Fernando, é muito claro o que precisa ser feito, viu? Fernando, Hugo e Cláudio. O Petra tirou foto, mostrou a situação das Moreninhas. É só tirar foto, apresentar. Porque o argumento da federação não pode ter dois pedidos, duas medidas. Se é preservar a integridade física dos jogadores, o jogo não pode acontecer no Morenão. Vou repetir, não é que o comercial tirou o jogo do Morenão e levou pro Jax da Luz o post-estadio e tá mudando fora de prazo. Não tá mudando nada fora de prazo. Está pedindo adiamento pelo gramado não ter as condições que a própria federação alegou ao Ministério Público quando foi levar ao Jax da Cidrolândia. E outra coisa que eu vou aqui colocar. O Morenão tá sendo alugado pelo comercial. Então, quem tem que dar a casa pro comercial morar, eu inquilino em perfeitas condições, é quem tá alugando. Quem tá alugando é a Universidade Federal de Bairro Grosso do Sul. Como que você vai morar numa casa que você aluga tá cheia de goteiras, tá cheia de vazamento. Então, não há condições de moradia, não há condições de prática de futebol, não é culpa do comercial. O estádio não oferece condições. Eu acho que isso dá um embasamento jurídico pra adiar o jogo. Isso, leigamente falando, pode ser que ele tá no TJD ou no Ministério Público mesmo, se for tirar foto porque, Cláudio, só uma pergunta, o gramado tem parte que está esburacado além da grama palha queimada pelos freezers que estavam lá em cima? Olha, eu verifiquei no gol do alto cinto. No gol do alto cinto ele tem dois buracos. Não é buraco enorme, até se você jogar uma areiazinha até tampa, né? Mas o estado do gramado em si, algumas partes estão boas, bem verdes, não afetou. tem um corredor que eles fizeram no meio do gramado onde saia lá no palco onde o cantor vinha no meio do público. Aquilo ali fez um trilho, fez um trilho ali muito horrível. Então, as condições hoje, eu te falo, pela pouca experiência que eu tenho, eu falei, eu não sou dinheiro agrônomo nenhum, mas o gramado hoje é impraticável do futebol. Hugo, vou passar pra você, Hugo. Cara, precisa o seu Marcos Tavares aprender a colocar como era, clássico e feriado, cara. Pô, pra quem joga contra o futebol, tem dois clássicos no feriado do carnaval. Ah, mas não vai ter carnaval no campo grande. Alguém acha que as pessoas não vão viajar? Ah, amor de Deus, cara. Faz tabela todo ano há 30 anos e não consegue aprender, cara. Pô, aí o Matheus Sabatini, Hugo, falou o seguinte, pô, eu já não queria jogar sábado, domingo pior ainda, Hugo. Ah, e outra coisa, Tiago, pensando aqui o seguinte com os meus botões, carnaval não pode, show do sábado, pode, 22 mil pessoas, é isso? A informação que eu tenho é de 22 mil pessoas presentes no Morenão, por baixo, viu? Porque os números não são divulgados como futebol, Cláudio. E aí pode, então, carnaval não pode, mas é, e tem gente querendo disputar o governo do estado aí que não está falando nada sobre isso, mas vamos falar sobre conficação no futebol mesmo, eu acho que o correto seria adiar esse jogo, de repente para outra quarta, para uma data mais próxima, mas se o presidente está falando que foi lá fazer uma vistoria, e aí de repente um jogador desse acontece alguma coisa, e aí como é que a gente faz, cara? Aí é o fim do mundo, é o cachorro rijando no poste, é o poste, eu já não cachorro, perdão. O Claudio, você conversou com, você conversou com o Estevão Petralas, porque também, isso pode afetar os atletas do time dele, você conversou sobre isso, a possibilidade de adiamento, ou não? Não, ainda não conversei com o Estevão, ontem o Estevão me ligou, perguntando se a gente tinha ido no Morenão, eu falei que ainda não tinha ido, e hoje a correria foi tão grande, da minha parte, que a gente corre muito para cima e para baixo, eu acabei não ligando para o Estevão, mas eu mandei, o filmagem, todos os filmagens, foto, o responsável pelo Morenão, o senhor Alberto, esteve junto comigo lá, entendeu? E o senhor Alberto falou, Cláudio, olha, pela minha experiência que eu tenho aqui, no mínimo, 40 mil pessoas passaram aqui no Morenão, então não foram 22 mil não, foi bem mais, né? Então, eu passei essas imagens todas para o pessoal da Federação, para o Cesário, para o Marcos Tavares, e é muito preocupante, infelizmente, é preocupante mesmo a situação que se encontra hoje no gramado. Por que ali, Tiago? Até quinta-feira, até quinta-feira para entregar o gramado livre, né? Para se fazer a vistoria final. Porque aí, Tiago, já que o Petralas defende tanto o seu time, estaria na hora também de ele, ao lado do Código Marmosa, pedir o treinamento do jogo, porque isso também pode afetar a sua equipe. Se as moreninhas poderiam afetar a sua equipe, o Morenão também poderá afetar, não é, Tiago? Com certeza. E ninguém aqui é louco, embora a federação pareça ser comandada por pessoas que não estão pensando no futebol, comercial e operar são as maiores marcas do Mato Grosso do Sul. Continuam sendo. Aí você tem o maior clássico num domingo de carnaval, num gramado que está ruim, sabidamente, há quatro meses estaria ruim, o que eles fazem? Eles marcam o clássico para um domingo de carnaval ou para um final de semana de carnaval nesse estádio, nessa condição. Ou seja, a preocupação do Cesário com o produto que ele vende é nenhuma. Ele não está nem aí porque ele vai entregar para o consumidor que é o torcedor. Não está nem aí. Aí ele e Cesário tirou das moreninhas por dizer que o gramado não tinha condições quatro jogos com o público. E nós não vamos ser loucos de dizer que tem que levar o jogo para Cidrolã com o portão fechado. Já basta os comerários que aconteceram por motivo de força maior devido à pandemia. Nós não estamos em pandemia. O comercial não está punido para jogar com o portão fechado. Então, vou repetir o que eu comecei dizendo. O comercial em nenhum momento tirou o jogo do Morenão como o operário fez. O operário tirou o jogo do Morenão levou para o Jacques da Luz dentro do prazo. Depois, a federação tirou fora do prazo quatro jogos e mandou para o outro local. O que o comercial quer e o operário deveria minimamente ser coerente porque foi isso que o Petralas falou no vídeo e no áudio que não tinha condição de praticar o jogo é que o maior clássico do nosso futebol o maior produto que nós temos seja disputado num gramado minimamente decente e com público. Então, é possível se adiar porque ninguém tem o comercial não tem calendário o operário não tem calendário também. Ninguém vai morrer se esse jogo for adiado dez dias pra frente. Ninguém. É uma sangria como o Fernando tem falado desatada à toa. O Cesário Tavares tem que pensar no nosso futebol. Tico dirigente de clubes também. Eu falei com o Cláudio há mais de uma semana ele tá falando pra mim que ele vai pedir o adiamento. Ele vai pedir o adiamento. Nem precisaria se a federação tivesse bom senso de entender a situação. Fernando. O Cláudio você pretende esperar a última vistoria ou já pretende entrar com uma ação no TJD no Ministério Público protocolar isso também na federação? O que o jurídico te orientou? O que você tá pensando? Então, o prazo deles é na quinta-feira retirada total do material do palco pra ver a situação do gramado. Mas como eu fiz a vistoria hoje lá em Loco e presenciei que realmente eu acredito mesmo eles tirando quinta-feira ou na sexta-feira esse gramado não vai ter condições de jogo. Então eu já conversei com o Dr. Rinaldo hoje à tarde a gente vai estar entrando com o pedido do adiamento desse jogo. tanto na federação tanto no TJD no Ministério Público porque infelizmente a gente tem que preservar a vida dos atletas porque uma contusão séria de joelho de torozelo é muito séria. Então a gente pretende sim amanhã entrar com esses pedidos pra não ter esse jogo porque é muito visível que não vai ter condições nenhuma 100% para os atletas estar atuando nesse gramado. Hugo Cardeiro Não, é o correto não tem nem o que discutir e o tiro da federação vai sair pela culatra agora aquela demora toda do Chapadão não poder jogar porque não tinha estádio agora ela tem que abraçar os dois maiores afiliados dela o comercial e o operário que estão pedindo para não jogar no campo porque não tem condição se ela adiou o jogo do Chapadão porque não tinha campo Laudo por que ela não poder adiar o comerário agora se fosse o Costa Rica envolvido eu até entendo por causa das datas do Costa Rica na Série D tudo bem mas é conversando como o Thiago falou não tem data depois do estadual então a melhor saída é adiar esse jogo você tem uma boa relação com o Petralas Cláudio porque me parece que você vou repetir o que o Petralas propagou semana passada é a situação do gramado ou seja ele não vai ser incoerente de uma semana depois ele contra o que ele falou quer dizer se bem que as pessoas vêm para superar qualquer coisa mas vocês têm uma boa relação vocês não acham que vocês unidos vocês conseguem ser mais fortes nessa situação para adiar o espetáculo sim com certeza Thiago acabando o programa aqui eu já vou dar uma ligada para o Estevam eu falei hoje foi muito corrido acabei que passei batido não acabei ligado para ele mas a nossa relação em prol do futebol é tranquila a gente cada um tem o seu lado ele defende o operário eu defendo o comercial mas a gente tem uma boa relação e a gente vai preservar acho que as duas equipes isso aí é certeza que o Estevam vai estar junto comigo porque ontem mesmo ele tinha me ligado já perguntando se eu tinha ido no estádio ver a situação do gramado então ele também é parte interessada do programa só uma dúvida financeira Cláudio como é que ficou a questão do borderô a renda do primeiro jogo ficou toda para o operário desse jogo vai ficar toda para o comercial vocês dividiram ficou porcentagem como é que ficou acertado não primeiro jogo comandante operário com toda renda e despesa esse jogo comandante segundo é do comercial tanto a renda como a despesa então não tem o menor sentido mesmo Fernando Hugo e Cláudio obviamente nós somos contra mas não faria o menor sentido além de tudo dar esse prejuízo financeiro para o comercial afinal de contas o maior jogo né presidente com certeza a gente precisa desse aporte financeiro da renda para poder estar bancando as despesas mensais dos atletas de alimentação de viagens a gente conta muito com esse recurso vai ajudar muito sem esse recurso eu posso dizer que vou acabar a ficar devendo na praça então a gente pretende fazer uma boa arrecadação para poder estar pagando os atletas pagando as despesas do clube a gente precisa dessa renda a gente tem que jogar com o público e que tem uma boa renda muito bem mais algum questionamento Tiago só lembrando que é capaz dessa federação eles são tão moleque mimado essa federação que é capaz deles adiar o jogo e colocar quarta-feira de manhã na quarta-feira de cinzas aí é o fim aí é o fim da bola né quarta-feira à noite já vai dar mais público que o sábado de carnaval concordo quarta-feira à noite é um bom é um bom horário né o quadro barbosa presidente quarta-feira à noite seria um um bom horário ou não você discorda disso é a gente tem que fazer uma análise né Blanco certinho né você fala nessa próxima quarta-feira na outra na outra precisas ah sim sim seria uma data interessante mais algum funcionamento Hugo Thiago porque a data da CBF também né vai ter Copa do Brasil um monte de gente envolvida na Copa do Brasil tem rodada né Hugo tem rodada é bom a gente não esquecer o Costa Rica folga nessa rodada né mas aqui tem rodada cheia teria que desmembrar se fosse para marcar para a quarta eu acho Cláudio que o Hugo comparou bem comparado quarta-noite com o sábado de carnaval o domingo de carnaval quarta-noite vai ter mais gente mas o ideal é ser domingo né Cláudio depois do carnaval assim também concordo eu concordo plenamente com você o domingo é o mais a data mais bacana para se acontecer o clássico né eu acredito que o domingo é a data ideal muito bem meninos posso dispensar o presidente mais algum assunto além disso fica à vontade eu tenho uma pergunta presidente o presidente Cláudio secou a caixa de contratação ou vai mais gente por aí rapaz a gente está tentando buscar mais alguns reforços né a gente quando ele entra em uma competição ele entra para ser campeão né então a gente está precisando reforçar o elenco estamos vendo aí algumas peças a mais para poder estar reforçando o elenco eu acredito que vem sim Tiago presidente você falou que até algo carneiro no Jara Esportes estava sem dinheiro sem recursos o que que aconteceu de onde surgiram essas contratações recentes do comercial entrou recurso é parceria explica um pouquinho então Tiago a gente tem muito um bom relacionamento com os empresários a nível de Brasil né a gente conseguiu aí um pouquinho de acordo financeiro que nem vocês ficaram sabendo é refrito né vem nos ajudar né e tem uns diretores que também ajudam muito né e a gente vai fazendo centavo por centavo e vai pedindo ajuda para os empresários entendeu ó não me ajuda aí a gente traga ele aqui a gente dá uma ajuda de curso a gente dá um alojamento dá uma alimentação a gente né então os amigos na hora valem muito né então a gente tem muito jogador no Brasil aí que o telefone não para de tocar a gente vai fazendo o scout vai fazendo levantamento certinho mas com a graça de Deus a gente vai conseguindo aí organizar o clube vai conseguindo trazer bons atletas em Campo Grande são sete da noite em Brasília oito da noite mais algum assunto meninos com o presidente Cláudio Barbosa qual a mensagem do Rodrigo para ele manda um abraço para o presidente Cláudio Rodrigo comercialino que está dizendo que tem um show eletrônico esse show eletrônico eu acho que é abril o Paulo Bento está na escuta também acho que é março não então o Rodrigo está falando que é março o Paulo Bento falou que é abril Cláudio você tem essa informação até que o comercial nesse momento está se classificando o operário deve se classificar tem mais um show aí é março ou abril já foi comunicado o comercial Cláudio então foi um show pré-agendado mas não tinha fechado o contrato ainda essa é a situação para março mesmo era uma data de março se salvo me engano 11 de março isso mesmo isso mesmo 11 de março e aí vamos ficar mais sem estádio mais uma mais uma temporada é maravilha bem na hexagonal tranquilo né muito bem meninos mais alguma questão não acho que foi esclarecedor da minha parte só agradecer o presidente mais uma vez pela atenção eu também abraçar o Cláudio aí que sempre atende a gente bem o Cláudio Matheus Denner Marlon galera que a gente pergunta ali respondem a gente bem quero mandar um abraço para eles aí dizer o seguinte o time que foi montado para não cair vai chegar de novo é presidente time que entrou para não cair o senhor mesmo disse pode ir para o esaguar ao final né senhor presidente é com a graça de Deus a gente no começo realmente é só a moçada da base agrotada né do sub-20 mas a gente foi conseguir trazer alguns atletas e incorporando ao time né então o time está dando liga está dando liga vamos dar trabalho se precisar vamos dar trabalho nesse campeonato aí muito bem presidente muito obrigado por participar aqui mais uma vez do Giro Esportivo do da Rádio Futebol Canela microfone sempre aberto para o senhor quando assim o senhor deixa exato tá bom presidente um grande abraço eu que agradeço Blank Thiago Hugo todos os ouvintes do Futebol Canela é um prazer falar com vocês e o comercial as portas sempre estão abertas para toda a imprensa é só chamar que a gente não foge do pau não a gente está aqui para debater para conversar para poder fomentar o futebol sub-mortogrossense cada vez mais valeu muito obrigado tá aí Thiago Lápis Faria Hugo Carneiro tá aí esse brolio pai se tivesse se tivesse Hugo Carneiro se você tivesse que ir para o site de aposta você aposta que vai acontecer o seu comerário domingo ou não Hugo Carneiro a mesma pergunta para o Thiago você fez a pergunta para o você fez a pergunta para o presidente e eu vou responder porque é a sua opinião dos dois tá tanto o Petralas como o Claudio eles se dão bem mesmo cada um cuida do lado deles tem ali as dúvidas não concordam em tudo mas eu acho que nesse caso tá ficando bem claro que o jogo precisa ser adiado Thiago Fernando como ninguém tem coerência na federação Thiago tava no banheiro não tô aqui tô aqui tô ouvindo tô ouvindo na federação de futebol impera a incoerência se o operário tivesse pedido esse jogo já tava adiado pra daqui três meses eu não tenho dúvida disso eu não tenho dúvida disso aí como foi o presidente do comercial que pediu aí tem lei né quando é o comercial que pede tem lei e eu vou repetir que o comercial não está burlando a lei o comercial não tirou o jogo do Morenão hora nenhuma o presidente tem que pegar e mostrar que não há mínima condição de jogo a federação não fez isso semana passada ela foi na porta do Ministério Público ela tem que fazer a mesma coisa olha não tem condição de ter esse jogo em Campo Grande nós vamos adiar por esse motivo porque isso a lei prevê adiamento por falta de condições estádio interditado está interditado estádio por condição do gramado teve um show lá então o comercial eu não sei se foi por acaso ou se foi pensado mas o comercial foi muito inteligente em hora nenhuma ter tirado o jogo do Morenão porque ele tem debaixo da manga dele esse aço na manga olha não tem condição de ter jogo no estádio diferentemente do operário que mudou de local depois transferiu fora do prato o operário não a federação de futebol então nós vamos descobrir se tem seriedade no Cesário no Tavares se realmente aquela nota mentirosa da semana passada é pensando nos clubes e além dos clubes dos jogadores dos torcedores e em todo mundo né porque se eles estão pensando pensando nos clubes Hugo eles vão adiar porque os dois clubes ao que tudo indica e pelo que você falou agora Hugo eles vão querer o adiamento do jogo se eles pensam nos clubes o jogo não vai acontecer domingo mas eu repito eu não acredito nisso eu acho que a federação será incoerente e vai marcar o jogo e Deus o livre alguém machucar quem que vai ficar com essa conta é o Fernando você não acha que o Kiu Chá está muito maquiavel não aos amigos os favores aos inimigos a lei é verdade é isso aos amigos aos amigos operariano as minhas benesses aos amigos que não são operariano a lei mas não fui eu que respondi Fernando não fui eu que respondi quem respondeu foi o Tavares que está fora do prazo só que lá pra adiar o jogo pra mudar o jogo de local mudar o jogo de local tá ele falou que não tinha 10 dias eu tenho um print da conversa agora ele vem falar que tem 10 dias porque não dá pra confiar nesses caras eles fazem a lei ele retrucou ele retrucou você Thiago quando ele mudou o jogo lá atrás exatamente aonde está escrito isso aí exatamente nós provamos eu vou repetir comercial não quer mudança de local vou repetir comercial quer o adiamento por falta de condição do estádio isso aí a lei prevê então é a qualquer tempo Fernando se o estádio não pode receber o jogo é a qualquer tempo e o legislador não seria idiota de fazer uma lei que na lei prevê exceções né olha exceções essa lei a gente pode ter exceções por causa disso o estádio não oferece condições da prática do futebol por isso que se pode adiar o jogo a culpa não é do comercial a casa não é do comercial se a casa fosse do comercial tudo bem opa meu filho você que alugou você vira vai jogar como está mas a casa é alugada aí na casa alugada você vai lá não tem torneira não tem piso não tem porta no banheiro e você vai fazer o que? tem goteira quem falou que tem? quem falou que tem? quem falou que tem água no banheiro que o piso está bom quem falou que tem? é uma analogia meu Deus do céu não, não eu estou falando do morenão também não, o morenão é analogia então porque se o morenão fosse do comercial Hugo tudo bem aqui a gente estaria batendo ó comercial que se dane não foi ele que alugou para o show mas a casa não é do comercial então ele não tem culpa disso, né Hugo? eu estou entendendo mas assim mesmo você falando da analogia o morenão não tem água no banheiro não tem agora não tem nada isso tem cimento de ferro e agora não tem gramado gente aí desculpa a palavra mas é o poste me dando no cachorro né Tiago? não, é e só dois pontos o comercial pode entrar no TJD assim como o operário caso a federação mantenha o jogo eles podem entrar contra a federação eu não acredito eu não acredito e o torcedor que vai comprar o ingresso para ver o espetáculo ele também pode entrar no Ministério Público dizendo que o Estado não tem condição de receber o espetáculo é direito dele cara é ele que está comprando o produto é ele que está pagando para ver aquilo e ele tem o direito de ver no melhor e aí eu não vou nem discutir porque eu nunca discutir o gramado do Jato da Luz em nenhum momento eu sempre discutir o debate foi esse que a mudança foi fora do prazo não que tem condição de ter jogo lá não tem sim, sim nós nunca discutimos isso então o torcedor ele pode também e no Ministério Público falou olha se a federação não adiar o jogo eu quero eu quero que seja adiado porque eu sou o consumidor vou ver uma porcaria é o semana passada Tiago posso perder o meu jogador Lugo? posso perder o meu melhor jogador por causa desse gramado e aí? como é que vai ficar o seu espetáculo nos futuros Lugo? é e aí assim só pra dizer nosso amigo ouvinte nosso fiel amigo ouvinte que a gente tem mais gente escutando a gente que nos jogos do Morenão semana passada a gente estava com uma discussão dessa sobre isso aí porque eu já tinha recebido as imagens do gramado né Tiago? tinha falado pra você cara não dá pra jogar lá e você falou eu discuto o gramado eles estão infringindo a regra eu falei assim não eu já sei que eles estão infringindo a regra mas não dá pra jogar nesse gramado chegamos ao pensamento do que? esse jogo precisa ser mudado de local ou adiado o que que eles fizeram? adiaram mudado de local esse jogo do comercial e operário eu acho que o mais correto é tirar do Morenão por esses dias de domingo e colocar no Morenão em outra data que é o seguinte eu acho que tanto o presidente Petralas ele fala esses jogadores eu já vi ele já me falou isso várias vezes e o Claudio também eles tratam muito bem esses caras e os caras gostam deles então eu acho que eles dois em conjunto vão pensar no que é melhor para os jogadores agora outra coisa essa federação é torcedora do operário mas é um torcedor burro também né porque se fosse o operário que pedisse o adiamento já estaria já estaria adiado com o Thiago mas aí é tão burro esse torcedor do operário que vai deixar o time dele jogar no gramado que o time dele pode arrebentar meio mundo ao pensamento do senhor Tavares o pensamento do senhor Cesário é tão idiota tão falta de cara é muito ridículo chamar eu acho que é proposital eles fazem de propósito eu acho que essa eu acho que essa incoerência é proposital Thiago a menos que o ministério público esteja no calcanhar porque se o ministério público estiver no calcanhar já viu aquela que tem medo e aí está tendo uma demanda absurda de reclamação e está mesmo né eles pagaram para ver aqui não tem torcedor aqui nunca acontece nada está acontecendo está acontecendo né então eles podem estar com medo pode estar com medo Thiago mas a federação tem um argumento a favor dela para ele ou já meta o jogo agora pelos motivos corretos não pelos motivos errados o Cesaro deve estar na casa dele de chinelão e bermudão o Tavares pensando em curso de treinador de arbitragem ou de ping-pong quem está pensando no comerário sobre nós o bateta aqui e o torcedor ninguém está pensando no comerário só os três vermos aqui Fernando o Tavares pela resposta que ele deu ele nunca leu o estatuto do torcedor nunca leu ele coloca lá ctrl c ctrl v ele nunca leu o que pode e o que não pode porque se ele lesse ele não dava pra mim uma resposta e pro Cláudio outra isso mostra que as pessoas que estão deveriam estar envolvidos com o futebol não estão a começar vou repetir Hugo eu recebi reclamação outro dia e vou repetir eu estou 12 anos na crônica viu Hugo você acompanha o futebol aqui há mais tempo Fernando há 20 e poucos 20 anos 20 anos nos 12 anos que eu estou na crônica capital sempre teve pelo menos dois times pelo menos teve ano teve 5 eles nunca conseguiram fazer um campeonato que tivesse pelo menos um jogo pra rodar em campo grande pelo menos um jogo teve rodado que tinha todos os jogos daqui outra rodada que tinha todos os jogos fora 12 anos comeram de novo num feriado de carnaval cara não é pensar futebol quem monta isso esse circo não está pensando não está pensando em qualquer coisa menos no futebol você lembra bem do que na minha época de arquibancada lá com os amigos torcedores do comercial eu li a tabela eu mandava pra você lembra Tiago eu mandava pra você e falava assim no início do campeonato cara marcaram o comercial e cena e pra quarta-feira da tarde no olho do furacão esses caras não sabem fazer futebol é pra eles né é aí você ia ver os dirigentes eu lembro que na época eu torcedor lá no gramado eu lembro de diretor do comercial falando que ia conseguir a vaga por indicação no campeonato brasileiro cara eu dava risada né porque você mostra o nível dos caras que não estou dizendo que é o Cláudio tá o Cláudio ele entende bem como é que funciona Carlos Alberto Assis Carlos e o finado o senhor o senhor o senhor com o maior respeito a ele que faleceu mas foram eles que falaram isso né então assim é complicado cara a gente via a tabela e a gente analisava e ficava pensando será que o presidente assinou isso aqui o Senna era o melhor time do campeonato comercial vindo do título jogar quarta-feira será que ninguém viu isso cara eu ficava possesso só que isso aí é um grão de areia perto do que está acontecendo hoje é muita bagunça é muita bagunça piorou de lá pra cá muito bem são sete horas da noite em Campo Grande mais quatorze minutos oito da noite em quatorze em Brasília vinte e sete graus na capital morena senhores belo jeito de terminar um giro esportivo hein vocês gostam muito de confusão cara agora parabéns ao Cláudio Barbosa tá dando a cara pra bater né a gente cobra muito e ele tá dando a cara pra bater e repito eu não sei se se foi por acaso Hugo e Fernando ou se foi pensado eu acho eu quero acreditar que foi pensado o comercial não tirou o jogo do Morenão e tem essa carta na manga aí filmado protocolado e além de tudo né Hugo e Fernando com a federação há uma semana testando que não podia jogar no Jax da Luz pela condição do seu gramado então vamos ver se vai ter bom que palavra é essa né Hugo e Fernando bom senso já que não tiveram bom senso e marcaram como eraram num feriado de carnaval pelo menos vão ter bom senso de preservar a integridade física dos jogadores né e vender melhor o maior produto do nosso estado o Hugo e Fernando um abraço pra vocês o Thiago assim o comercial não tem dinheiro bom senso eles têm eu também começo a pensar que seja pensado e outra coisa em que lugar aqui no Mato Grosso do Sul que você chega no técnico o time dele perdeu de 5 você fala pra ele assim putz cara acho que você errou isso aqui isso aqui ele fala errei e ele não te ofende exatamente poucos técnicos poucas pessoas né não vou nem falar técnico é difícil o ser humano falar eu errei e o Matheus Sabatini ele tem essa humildade ele aceita a crítica e quando ele discorda também viu Hugo ele pontua também isso porque discorda eu acho que é legal isso a gente não é dono da razão de repente se a gente viu alguma coisa de um time e o cara chegar pra gente e falar assim olha tá aqui você pode não concordar mas você respeita a opinião dele porque é embasada ele pensou naquilo no jogo entendeu não deu certo mas ele pensou um paliativo que pra que desse certo então é assim futebol é mais ou menos assim agora eu acho que eu vou encerrar a minha a minha a minha jornada de repórter só um pouquinho Thiago não não vou encerrar o programa não só quero falar que eu vou pontuar que eu vou encerrar a minha jornada de repórter nessa temporada estadual porque o único técnico que concorda comigo é o Matheus que todos discordam de mim hoje foi até o seu Ito Rock discordou da nossa opinião e ficam bravos e ficam meio irritadinhos sabe que a gente fala é aí eu acho que não eu só queria que os amigos deixassem eu terminar o programa com a poesia né eu acho que o programa hoje merece uma poesia deixa eu só ler a mensagem do ouvinte aqui antes da gente ir embora é o Anderson Ramos mandando aqui quem mais do show eletrônico mesmo é o Rogério Paz Barbosa se botar eu divulguei as imagens obrigado ao presidente Carlos Barbosa está no nosso grupo as imagens do Morenão e está no grupo dos torcedores se botar jogar nesses lugares que secaram já era o gramado passaram uma água e o gramado voltaram ao normal e um dia não vai ou seja além de tudo pode comprometer para o resto do cacarato e pelo menos pelo menos o último da capital vai estar agora no final isso aí é matemática então vai jogar onde? Cidrolândia? vai mudar o time de Campo Grande para Cidrolândia? então veja o pensamento do torcedor o Fernando que a federação parece que não tem juízo né Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião